432 player, 432 hertz player, agora sim. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar aqui um tocador e conversor de áudio. Ele é um programa focado para converter áudio de 440 para 432 hertz. Ele é tanto um player, então ele toca a música e converte ao mesmo tempo. Não é que ele vai converter a música original para um outro arquivo com um outro tipo de frequência de hertz. Não, ele vai tocar e enquanto ele toca ele vai converter a música para você automaticamente. Ele não vai criar um outro arquivo assim como outros programas fazem. Por exemplo, o Audacity é um programa que é um editor de áudio. Ele tem algumas ferramentas, entre elas tem um conversor. Você pode converter a música de determinada frequência para outra. E aí ele vai criar um outro arquivo. Então você vai ter o arquivo antigo com a frequência original e aí ele vai deixar um arquivo com a frequência nova que você deseja. Então esse tocador aqui ele apenas converte enquanto ele toca. Não vai criar um outro arquivo para você. Não vai converter definitivamente o arquivo para você. Então vou compartilhar um pouquinho aqui desse programa. Tem pessoas que se interessam, né? Hoje em dia tem bastante pessoas que se interessam por esse tipo de ferramenta. Que tocam um áudio aí em 432 hertz e outras frequências também. Que dizem ser mais saudável pela saúde humana e também do ambiente. Até para animais aí. Todos os seres viventes do planeta. Então, se você quiser conhecer, se quiser ver como converter esses áudios de 440 para 432, tem um vídeo aqui no canal. Eu mostro isso através do Audacity. Então eu vou mostrar, mas no caso eu vou mostrar esse programa aqui hoje. Esse programa eu encontrei sem querer querendo num site. Que eu nem vou mostrar aqui porque eu nem vou saber procurar lá nesse site. Mas é um site sobre programas para Linux, código aberto e tal. Mas para baixar o programa, eu vou deixar esse link aqui na descrição. Aqui você vai baixar ele. É o Player 432 Hertz. É um programa gratuito, porém você pode comprar uma licença aí. Acho que é para ajudar o desenvolvedor. Aqui tem um link com a instalação, instruções. Esse programa tem a versão para Mac OS, para Windows e para Linux. O que eu estou usando aqui é uma versão do Linux. E tem um site aqui também que ele vai reportar para o site, eu acredito que é do desenvolvedor. E lá ele tem um conteúdo, aborda alguns temas espiritualistas e tal. Está bem ligado. O pessoal que se interessa por esse tipo de frequência, geralmente é o pessoal aí mais espiritualista. Então aqui ele vai reportar para um site, tem algumas coisas lá que ele aborda. Bom, aí vai de cada um acreditar ou não no que ele aborda lá. Certo? Mas então para baixar, se é verdade ou não, eu não sei dizer. Só pesquisando a fundo, conhecendo. Eu não conheço a pessoa, eu não conheço. Não é, acho que é americano. Estado unidense. Não sei dizer o certo. Não é brasileiro. Então aqui tem um link para as versões disponíveis. Tem para Windows, tanto 64 quanto 32 bit. Para o Mac OS 64. E a versão que eu estou utilizando é essa daqui. 432 3.1 App Image. Arquitetura 64 bit para Linux. Tem para a arquitetura ARM também de Linux. Então é só clicar no link, na sua versão que você quer. E clicar aqui em download que ele vai baixar para você. Esse arquivo, aqui para mim, veio esse arquivo aqui. É um programa App Image. Que é um programa... É um programa que você não precisa instalar. Eu sempre esqueço a palavra aqui, que é desse tipo de programa. Que é um... Você só dá dois cliques. É um programa portátil. Isso seria a palavra. Você dá dois cliques nele e ele já abre. Você não precisa instalar ele no seu sistema. A única coisa que pode ser... Eu estou usando aqui um derivado do Ubuntu. Às vezes pode ser que você clica, dá dois cliques. Ou um clique e ele não abre. Você clica com o botão direito do mouse. Vem aqui em propriedades. Aqui na parte de permissão. Permissões. Se não estiver marcado aqui na parte executar. Permitir execução do arquivo. Se não estiver marcado, você marca. É só fechar e dar dois cliques que ele vai abrir. Vou dar dois cliques aqui. Abriu. Pronto. O programinha está aberto aqui. Pronto para usar. Ok. Agora para o Windows, não sei. Não vi a versão lá se ela funciona também em portátil. No Mac. Também se é portátil, você precisa instalar. Talvez seja portátil também. Bom, se for para instalar também, deve ser bem simples. É um programa bem pequeno. Esse arquivo aqui no Linux tem 18 MB. Bem pequeno. Então, abrindo ele aqui, a interface dele. Assim que você vai abrir ele, ele vai mostrar essa telinha aqui. É que eu marquei para não mostrar mais. Eu marquei essa caixa aqui, ele não mostra. Mas é mais a que ele vai pedir para você adicionar, comprar. Se você quer comprar a licença, adiciona ela aqui. Custa 7 dólares. Tem o nome aqui do desenho do autor, que é o Etienne Charland. Entre outras informações aqui. Olha o link, acho que do projeto e tal. Então, você pode contribuir aí com o desenvolvedor. Pelo que a mensagem que eu li aqui, diz que a versão gratuita não tem nenhuma restrição em relação à versão paga. Comprar uma licença é a questão, mas é para colaborar com o desenvolvedor. Então, abrindo o programa aqui, vai ter algumas opções. Entre elas, tem as configurações. Tem algumas coisas que eu não sei mexer aqui. Faz pouco tempo que eu estou usando esse programa. Mas, aparentemente, ele funciona. É funcional aqui. Então, aqui você pode mudar o tema. É claro, escuro. Mudando aqui, você tem que clicar em aplicar. Pronto, mudou. Tem o escuro. Aí, depois aqui para checar as atualizações. Pelo que eu vi também, é só o idioma em inglês. Mas é bem intuitivo aqui. Aqui para checar atualizações. Por padrão, ele vem como semanal. Você pode mudar. Aqui eu não sei dizer o que é. Aplicar é o antielias. Deve ser algum filtro. Para mudar aqui a taxa de bits. Você pode controlar aqui de 8 a 128 bits. Seria isso? Que seria a qualidade do áudio? Não sei dizer. Por padrão, ele vem desativado. Aqui, speed. Aqui eu acredito que é para mudar a velocidade da música. Não fiz testes em relativo a isso. Ele vem no 1. 1, acho que seria a velocidade natural da música. Depois, esse aqui, auto detect. Auto detect. Aqui, será que ele vai detectar automaticamente a frequência que a música está? Por padrão, ele vem assinalado aqui. O pitch. Ele vai detectar automaticamente a frequência que a música está. E ele vai mudar para 432. Ele deixou marcado aqui por padrão 440. Porque a música, a frequência padrão da música hoje no mundo é 440. Porém, o pessoal fala que não é saudável esse tipo de frequência. Ela não faz bem para o ser humano. Mas deixaram por padrão algumas coisas que o pessoal chama de teoria da conspiração. Fizeram isso de propósito para bugar a mente humana. Por esse motivo, surgiram ferramentas e algumas coisas, instrumentos que mudam para mudar a frequência da música. Então, por padrão, por isso que ele deixou 440, que é o padrão do áudio de músicas hoje em dia. Mas se você deixar para não detectar automaticamente, você pode mudar aqui. Posso colocar 800 para 432. Vai dar diferença aqui também. Mas eu recomendo deixar aqui no padrão. Ele vai identificar automaticamente o que você está e vai focar em 432. Vai ficar bom. O áudio, pelo menos, vai ficar normal para se ouvir. Vou tentar mostrar aqui algumas modificações que eu vou fazer. Para você notar a diferença do áudio. Depois aqui, How to pitch for quality. Não sei dizer o que é isso. Por padrão, ele vem marcado. Depois aqui, vem desmarcado para pular o tempo de ajuste da qualidade. Vem desmarcado. Eu deixei tudo como padrão aqui. A alteração que você fizer, você clica em aplicar e clica em ok. Ah, tem esse outro aqui que é um outro tipo de hertz. Eu não vou saber dizer o que é isso aqui. Eu sei que nas configurações de áudio, por exemplo, no Windows, se você for lá na configuração de áudio, ele vai ter lá 44 mil, 48 mil e mais algumas outras opções de saída de hertz. Mas não tem, isso aqui é diferente desse outro hertz aqui, que é a da música. Pô, eu não sei o que se trata isso aqui. Saída do sample rate. Pô, se alguém souber, por favor, agradeço você me ajudar a orientar. O que significa isso aqui? Bom, mas o que interessa mais aqui, ele vem no automático. Recomendo que você deixe no automático. Só para falar aqui. Então, no Audacity também ele mostra esse tipo de frequência aqui. Mas não tem a ver com isso daqui. Mas eu deixo no automático aí, acredito que vai dar o resultado esperado. Então, deixando assim. Clica em aplicar. Ok. Fechou. Aqui, então, seriam as opções que você pode fazer. E aqui, então, tem a playlist. Você pode adicionar a playlist. Eu tenho uma playlist adicionada aqui. Para adicionar, só clicar no mais aqui. Ele vai adicionar a playlist. No caso, eu já configurei uma aqui. É uma pasta de música que eu tenho aqui na minha máquina. Todas as máquinas, todas as músicas que eu tenho na minha máquina. Elas estão, todas elas eu alterei para 432 Hz. Através do Audacity. Eu acredito que estão. Não sei se exatamente em 432, mas estão. Então, eu vou tocar ela aqui através. No caso, então, eu iria tocar a música a 432 Hz. Num programa que converte o som para 432 Hz. Seria redundante. Não haveria necessidade. Mas, por questão só de fazer um teste. Ver o que ia dar aqui. Eu coloquei umas pastas de músicas que eu já tenho aqui. Para ver como é que ia ficar. Então, para adicionar é isso. Eu vou mostrar. Vou adicionar uma pasta aqui para você ver. Vou clicar em mais. Ele vai adicionar aqui. A new playlist. O nome aqui dá para você mudar. Você adicionou a new playlist. Você vem aqui nessa parte. E coloca o nome. Vou colocar aqui. Teste. Teste. E pronto. Coloquei o nome aqui da minha playlist. Aí tem esse outro mais aqui. Aqui é onde você vai procurar a pasta de músicas que você quer adicionar aqui para você ouvir. Pode ver que aqui ele fala folders. Quer dizer pastas. Então, não tem como você adicionar uma música de uma pasta. Outra música de outra pasta. Não é assim que funciona. Apenas pastas. Você quer criar. Tocar uma playlist de umas músicas. Você tem que pegar. Colocar todas elas numa mesma pasta. E aí vir aqui em adicionar. Então. Apenas pastas. Não tem como adicionar uma música de cada pasta. Então, eu vou vir aqui. Clico no mais. Ele vai abrir o gerenciador de pastas. O gerenciador de arquivos. Seu. Você vai até na sua pasta de músicas. Minhas músicas. Vou vir aqui numa pastinha de música. Eu vou pegar aqui. Died Straits. Cliquei aqui na pastinha. Aqui estão as músicas que eu tenho nela. Eu clico aqui em selecionar. Pronto. Adicionou. Então, todas as músicas que estão na pasta Died Straits. Estão aqui para tocar. Aí. Só subir aqui. Esse aí vai mostrar todas as músicas que eu tenho. Se eu clicar aqui. E der no play. Ele vai tocar. Está tocando. Então, eu dei um pause aqui. Por causa de direitos autorais. Então, ele vai começar a tocar a sua música aqui. E aí. É para estar tocando em 432 Hz. Se você abrir aqui. As configurações do programa. Ele vai mostrar. Como que está funcionando aqui. Então, ele está tocando a música. Em 432 Hz. E ele fala aqui. Não sei se é a alteração de Hz que ele fez. Mas olha. Pelo que eu estou entendendo. Entendendo o seguinte. Ele pegou a música. E aquele. Para tocar em 432 Hz. Ele fez essa alteração. Para que ela ficasse em 432. Então, no caso dessa aqui. Ele mudou 0,02 menos Hz. Aqui nessa música. Então, ela estaria. Essa música aqui estaria em 431. 433 Hz. E alguns quebradinhos. Diminuiu 2. Então, a minha música aqui. Ela está praticamente em 432 Hz. Aqui. Então, está tudo certo. Na verdade. Eu nem precisava tocar aqui no tocador. Ela já está em 432 Hz. Praticamente. Agora, eu vou pegar uma outra música aqui. Para fazer um outro teste. Pronto. Eu vou vir aqui na configuração. Essa aqui. Ele já mudou menos 1 Hz. Vou pegar uma outra. Essa aqui. 1,20 Hz. Essa aqui. Então, estaria em. No caso desse aqui. Ele adicionou. 1,20 a mais. Então, 1,20. Então, essa aqui. Estaria em 430 Hz. 430.8 Hz. Então, uma média. Está quase. Não está exatamente em 432 Hz. Mas estão. Não é exatamente. Mas está quase. 432 Hz. Nessa pasta de música. Se eu pegar aqui. Minha outra pasta de música também. Que já estão todas alteradas. Cliquei em uma música aqui. Essa aqui já é 0,7 Hz. Ele teve que adicionar. Fazer a alteração. E assim vai. Não tem um padrão. Cada música aqui. Embora eu tenha mudado todas elas. Para 432 Hz. Elas não estão perfeitamente em 432 Hz. Através do Audacity. Segundo aqui. As alterações. Que esse programa está mostrando. Que ele tem que fazer. Para que a música seja tocada. Em 432. Certo? Então, que são as músicas que eu alterei. Agora eu vou pegar. Tem alguns áudios. Que eu baixei na internet agora. E eu não fiz alteração. A alteração nelas. Através do Audacity. Elas estão originais. Como eu baixei na internet. Agora. Em que frequência. Que essas músicas vieram. Não sei. Vai precisar ter um. Identificador. De frequência da música. Que programa que faz isso? Talvez o Audacity faça. Tem que saber ler e interpretá-la. Na hora que você coloca a música. Ele vai mostrar uma frequência da música. Aí tem que saber interpretar. Eu não sei se eu estou sabendo interpretar direito. Estou confiando aqui. A questão é confiar no programa. E ouvir. Perceber. E sentir. Ver se está fazendo bem ou não. Alguma diferença. É sutil. Para perceber a diferença disso aqui. Dependendo da frequência que você deixa. Mas vamos lá. Vou pegar aqui. Vou criar mais uma playlist. E essa aqui. Vou colocar. Teste. Dois. Essa aqui. Agora vou pegar uma pastinha. Da pasta download. Que eu fiz. Eu baixei umas músicas aqui. Essa aqui. Downloads. Tem uns áudios que eu baixei. Vou clicar em selecionar. Pronto. As músicas já vieram para cá. Eu baixei uma música do Titãs. Uma do Raça Negra. E aqui. Dois áudios que segundo o site. São sem direitos autorais. Eu posso tocar elas à vontade aqui. Então. Adicionei. Músicas originais. Sem alteração. Pelo menos foi. Por mim. Feitas por mim. Agora. Lá. A pessoa que postou esse áudio. Na internet. Não sei. Se ela fez alguma alteração ou não. Na frequência dessa música. Então. Vou pegar aqui. A do Titãs. Por exemplo. Vou dar um play. Vou pausar aqui. E vou ver aqui a frequência de hertz. Então. Essa aqui é uma música. Que eu peguei diretamente na internet. Sem alterar. E aqui no programa. Para ele tocar em 432. Ele teve que. Retirar menos 0.7 hertz. Então. Essa música também aqui. Eu já peguei na internet. Praticamente. É 432 hertz. Vou pegar essa outra aqui. Do Raça Negra. Essa aqui. Ela está. Praticamente. Também. Em 432 hertz. Então. Não tive alteração. Se você for ver. Então. Nem precisava usar esse programa. Podia tocar. No áudio. No player normal. Mas. Tem músicas. Que dão. Tem áudios. Que dão. Uma. Diferença grande. Músicas. Próprias. Que eu alterei. Aqui no. Dois. It. Ela tem. Que dão. Diferenças. 2 hertz. Mas. Não são. Diferenças. Ah. Isso aqui. É. 0.01. Tem. Uma. Tem. Música. Aqui. Que. É. 0.00. Não dá alteração nenhuma. Deixa eu pegar outra aqui. Teve uma aqui. Que deu dois pontos. Alguma coisa. Então. Não dá diferença brusca. De 10. De 20. Já. Mas. Também. Não sei interpretar. O que realmente representa. Essa diferença. Aparentemente. Diferença pouca. Aqui. Ele está mostrando aqui. 432,4 hertz. Essa música. Vamos colocar outra aqui. Olha. 432,3. Então. Será que ele está mostrando realmente. O hertz que está. A minha música. Deixa eu pegar essa aqui. Titãs. Aqui. Essa música do Titãs. Ela está em 440. Pô. Eu não tinha visto. Acredito que eu comecei a gravar o vídeo. Eu nem tinha visto isso. Ele identifica. Esse programa. Segundo o programa aqui. Ele identifica. Ele mostra para você. A frequência. Real. Da música. Então. Olha. Essa música do Titãs. Ela veio. No áudio padrão. Que é. O convencional. Pela organização. O ISO. 500 milhões. Da. Da música. Que é. Não está. Estou zoando. É. Tipo. Uma. Um. Um negócio padrão. De qualidade. De música. Que é 440 hertz. Então. Essa música do Titãs. Que eu peguei da internet. Veio. 443,6 hertz. Mas. Não é. Exatamente. O 440. Ela. Seria uma média. Nessa base. Então. O Titãs. É 443. Ele marca aqui. Só que. Na hora que você toca. Ele vai mudar. Aqui. Olha. Ele diminuiu. 0,7 hertz. Mas. Não quer dizer. Olha. Se fosse fazer as contas. Do jeito que eu estava fazendo aqui. Ele ia ter que diminuir. 13. Não. 11 hertz. Mais ou menos. Né. Para ficar em 432. Então. Não sei realmente. O que representa. Esse 0,7 hertz. Aqui. Mas aqui. Então. Ele fala. A taxa. De hertz. Padrão. Não. O original da música. 443. E ele vai tocar em 432. Da raça negra. 441. Agora. Essas aqui. Que eu peguei. Vamos ver essa aqui. Outra pasta. Agora eu peguei curioso. Do Dead Straits. Ele está falando aqui. 435. Essa aqui. Eu fiz. Eu alterei através do Aldo City. Vamos ver a outra. 435. Vou tirar o som aqui. Para não ter que ficar pausando. Vou pegar essa outra aqui. 433. 33. 26. Quer dizer. O Aldo City. Ele não vai mudar. Com uma fidelidade. Para 432. Mas nem as originais. Elas ficam em 440. Redondo. Elas ficam em 442. Como eu mostrei ali. Do Titãs. Então. 433. 33. 32. 33. 434. 32. 32. 32. Vou pegar essa outra aqui. 32. 34. 35. 32. 32. 32. Está dentro. Está. Não. Está. Não sei. Se vai dar tanta diferença. De 440. Para 432. 435. Vai dar diferença. Então. É sutil mesmo. A diferença. Justamente. Segundo as teorias da conspiração. Eles fizeram essa pequena alteração. Para as pessoas não terem a percepção. Mas. Apesar de não termos a percepção. Nessa alteração de 440. De 432. Para 440. Ela. Provoca uma alteração negativa. Na nossa percepção. Como se dublasse a nossa visão. Nós. E a gente nem percebe. Bom. Enfim. Então. Aqui. 432. 432. Agora. Vou pegar. Essas músicas aqui. Que eu peguei na internet. Com. Com. Direitos alterais. Sem direitos autorais. Vou pegar essa aqui. Essa aqui. Ela está em 441. A frequência original dela. E essa outra aqui. 440. Então. Vou pegar essa small aqui. Small. Miracle. Então. Ela está em 441. Vamos ver. Que alteração que ele fez. Menos 0. 14 hertz. Tá. Beleza. Mas. Então. Ele vai tocar em 472. A música está em 441. Ele vai tocar em 442. Ó. Vai tocar aqui. Vou ligar o som. Está tocando em 442. Vou pegar um player normal aqui. E vou tocar ela. Acho que é a pasta download. Essa música aqui. Eu vou dar dois cliques. Agora vamos lá no player. Da diferença. Diferença. Se você não está mudando aqui. Não sei se você percebeu. É sutil. Dá para perceber bem. Então aqui. Parece que funciona o programa. Que ele fala. O trem. O programa. Então. Aqui no tocador normal. Sem alteração. Então ele tocou em 441. E aqui ele vai de 441 para 432. É isso aqui. Agora eu vou pegar ela aqui. No tocador normal. Sem alteração. Voltando aqui. Essa aqui. Essa aqui eu já percebi menos. Mas. Parece que tem. Está funcionando aqui. 432. Então. Mas aí se você quiser. Perceba. Não é nada. Tudo coisa da cabeça da pessoa. Está doido. Aí se você quiser. Fazer um teste. Mudar. Se ele está mudando realmente. Aqui a frequência. Dá para você mudar para outras frequências. Então. Peguei essa música aqui. Eu vou vir aqui. Eu vou. Desmarcar aqui o automático. Eu vou colocar então. Para ele reconhecer música de 800. Para 432. Vamos lá. Dá um ok. Vou clicar nela novamente. Alterou. Alterou. Alterou bastante. Então. Você pode. Fazer umas alterações bruscas. Aí a música não fica. Nem fica legal de ouvir. Mas. Você percebe que a ferramenta aqui. Ela faz alteração. Na medida de hertz. Então. Está aí. Programinha. Aparentemente. Funciona. É interessante. Que ele identifica. A. O. O. Em hertz originais da música. Mas no caso aqui. Eu vou voltar lá. Ó. Aqui. Depois que eu mudei lá. Ele nem está mostrando mais a quantidade de hertz da música. Ele nem identifica mais. Então eu vou voltar aqui no automático. Clicar em aplicar. Ah. Mas eu vou ter que mudar aqui. Não. Se você mexer aqui. Depois não souber. Como é que faz. Você coloca aqui em auto detect. Clica em aplicar. Ok. Deixa eu ver aqui. Não mudou né. Você. Se caso você não conseguir mudar aqui. Você fecha o programa. Abre novamente. Vamos lá para. Vem aqui. Teste. Pegar essa música aqui. Ah. Está 800 ainda. Ué. Hum. Você deixa aqui ó. Por padrão ele vem assim. Eu fechei uma vez e voltei. Ele mudou. Ele voltou para o original. É 440. E 432. Mas aí você pode marcar auto detect aqui. Ok. Eu vou tocar a música. Agora ele voltou a mostrar a taxa de hertz da música. 441. Aqui também. Beleza. Então é isso. Então aparentemente esse programa funciona. E parece que vai funcionar da maneira que ele foi feito para ser. Para funcionar. Ok. Então para quem gosta de e quer fazer experiência de ouvir música em 432 hertz. Para ver se melhora a cachola. Se você é daquela pessoa que tem barulho de carroça na cabeça. E quer acalmar. E quer ouvir umas músicas assim. Que sejam mais benéficas. E fazer um teste com esse tipo de ferramenta. 432 hertz. Fazer um teste aí. Faz uns dois ou três anos. Que eu ouço música nesse tipo de frequência. Eu não sei se melhorou. Se não melhorou. Porque são tantas variáveis. Porque não é só a música. É a música. Mas depende da música que você está ouvindo. E depende também como a gente está. Porque às vezes a mesma música. Você ouve. Independente da frequência que ela esteja. Você ouve a música. Um dia que você está bem. Você se conecta com a música. Mas tem dia que a mesma música. Você nem percebe a música. Não faz aquele. Eu ligo a música hoje. Ela me faz muito bem. Ela me dá uma elevação. Aí eu amanhã. Ou mais tarde. Eu ouço a mesma música. Ela nem percebe a música. Parece que não é só. Será que aquela música que eu ouvi mesmo. Ela não dá a mesma sensação. Ela não desperta aquela mesma conexão. Então depende como a gente está também. Ela vai fazer a diferença. Então não é porque. Aquela música. Você vai ouvir em 432 hertz. Ela vai te dar. Aquela elevação. Sempre não. Depende da nossa conexão. Você pode ouvir a música em 440 hertz. E se te fazer muito bem. Porém ela está. Num padrão que sutilmente. Poderia ser melhor. É isso que eu entendo. Nesse tipo de música. Não vai ajudar. Assim. Vai melhorar muito. A vida da pessoa. Acredito. Porque são tantos fatores. Que influenciam na vida do ser humano. Mas é uma coisinha a mais. Para você. Adicionar na sua vida. E tentar melhorar. Colocar umas carroças. Com menos barulhinho. Então é isso. Vou deixar o link aí. Do programa. Na descrição do vídeo. Player. 432 hertz. Valeu. Até o próximo. E aí. E aí. Obrigado.